Música Música Alô, meu querido aluno, da capital e do interior. Eu sou o professor Bruno Taiguara, e mais uma vez vamos estar aqui trabalhando matemática com o nosso assunto de divisão. Vem comigo! Música 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 Bom, vamos começar então com o problema aqui da nossa querida Maria. Bom, Maria ganhou de Páscoa uma certa quantidade de bombons, como mostra a figura. Então, olha aqui a nossa figura, com os bombons da Maria, tá verdade? Se Maria decidir dividir os bombons com seu irmão, com quantos bombons cada um ficará? Então, aqui temos um problema que envolve o quê? Divisão, certo? E quantos bombons nós temos? Então, vamos lá fazer a nossa contagem. Então, temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze bombons. Então, nós temos aí um total de bombons igual a quanto? Quatorze. Muito bem, certo, professor? Nós temos quatorze bombons e a Maria quer dividir com seu irmão. Então, significa que nós vamos ter que pegar esse total, que é quatorze bombons, na verdade, e dividir por quanto? Bom, Maria é o irmão dela, então eu vou ter que dividir por dois. Muito bem! Então, já identifiquei que o problema é divisão, identifiquei qual é o meu total de objetos a serem divididos, são quatorze bombons, e eu vou dividir para quantas pessoas? Duas, Maria e o seu irmão. Então, nós vamos ter que fazer o quê? Pegar o total, que é quatorze, e dividir por quanto? Por dois. Por quê? Dois, novamente, Maria e o seu irmão. Professor, e quanto é quatorze dividido por dois? Bom, observando a nossa querida tabuada, então, quatorze dividido por dois, qual é o número que multiplicado por dois dá quatorze? Isso mesmo, sete. Então, sete vezes dois, quatorze, não é verdade? E aqui a gente vai fazer o quê? Subtração, quatorze menos quatorze, zero. Muito bem! Então, o que nós podemos observar? Que Maria tinha quatorze bombons, como ela quis dividir com o seu irmão, cada um ficou com quanto? Ficou com sete. Professor, e o que é isso aqui que está aparecendo para a gente? De vermelho, azul, verde e preto? Bom, são os elementos que compõem a divisão, tá certo? Então, vamos começar. Esse número aqui, o catorze, nosso número catorze, o que ele é? É o nosso dividendo, que está de vermelho, ou seja, é aquele número ao qual eu vou dividi-lo, tá certo? É a quantidade que eu tenho que dividir. Muito bem! E esse próximo número, professor? O número dois, o que ele é? É o nosso divisor. É aquele número pelo qual eu vou pegar o todo e vou dividi-lo. Então, no caso aqui, como eu tenho Maria e o irmão dela, o nosso divisor é quanto? Dois. Muito bem! E o sete, professor? É o nosso quociente. É o resultado dessa divisão, de quatorze por dois. Ou seja, quando eu fizer a nossa operação de divisão, pegar o elemento, que é o dividendo, e dividi-lo usando o divisor, o resultado é o quociente. E aí, após esse resultado, nós verificamos que o nosso resto, que está aqui de preto, é quanto? Zero, não é verdade? Olha aí, ó. Nesse caso aqui, é uma divisão que não sobrou resto. O resto dela foi quanto? Zero. Não é verdade? Então, temos aí os três elementos aí da divisão. Ou seja, nós vamos ter aí o dividendo, o divisor e o quociente, e aqui na subtração, o resto. Tá certo? Então, vamos lá. Seguindo adiante. Olha aí, ó. O problema anterior, nos dá a ideia de divisão. Nesse caso, repartimos a quantidade de bombons, em duas partes iguais. Observe novamente, que no caso, a Maria ficou com sete bombons, e o seu irmão também ficou com quanto? Sete bombons. Tá certo? Então, novamente, nós temos aí a divisão. Ok? Vamos seguir adiante. Nosso próximo problema. Observe. Mário comprou vinte ovos de Páscoa, e deseja repartir entre seus cinco netos. quantos ovos ele dará para cada neto? Então, nós temos aqui, ó. Mário vai ter um problema, né? Cinco netos, vinte ovos de Páscoa, ou seja, o que que Mário vai ter que fazer aí, professor? Bom, ele vai ter que ter esses vinte ovos aqui, e vai ter que repartir de um jeito, que não gere briga, não é verdade? Para os seus cinco netos. Ou seja, ele vai ter que pegar vinte, e dividir por quanto? Por cinco. Muito bem. Então, vamos avançar. Então, novamente, olha aí, ó. Vamos fazer aqui, vinte, e dividir por quanto? Por cinco. Usando o recurso da tabuada, vinte dividido por cinco é quanto? Quatro. Cinco vezes quatro, vinte. Vinte menos vinte, zero. Então, o nosso dividendo aí é vinte, tá verdade? Nosso divisor, cinco. Nosso quociente, quatro. E o nosso resto, zero. Nossa, professor, mas eu também tenho um pouco de dificuldade com esse tipo de conta. Tem outra maneira de fazer isso? Tem, você pode também fazendo o quê? Pegando cada quantidade e dividindo devagarinho, né? Como assim, professor? Eu posso observar que vinte, não é verdade? Vai ser o quê? Se eu quero dividir pra cinco netos, então, olha aí, ó. Vai ser quatro, mais quatro, mais quatro, mais quatro, mais quatro. Olha aí, ó. Cada neto ganha uma parte igual de quantos ovos? Quatro, não é verdade? Cinco netinhos vão ganhar quatro ovos cada um. E se você pegar aqui, ó, quatro vezes cinco, qual é o total? Vinte. Ou seja, professor, a divisão, ela é uma operação que também você pode ver através do quê? Da multiplicação e vice-versa, tá vendo? Se vinte dividido por cinco é quatro, porque quatro vezes cinco é quanto? Vinte. Ok? Como ficou a divisão dos ovos de páscoa para os cinco netos? Então, podemos observar que cada neto ficou com um, dois, três, quatro. Muito bem. Por quê, professor? Observe. como eu havia falado na cartela anterior. Quatro, quatro, quatro. Quatro vezes cinco, total de vinte. Ok? Vamos seguir adiante. Olha aí um problema mais complicado para nós trabalharmos. Bom, Fran trabalha com venda de tucumãs na Feira do Coroado. Certo dia, ela vendeu 135 tucumãs que foram comprados por nove pessoas. Sabendo que cada pessoa comprou a mesma quantidade de tucumãs, quantos tucumãs cada pessoa comprou? Então, vamos fazer a análise do problema. Mas o problema é que nós temos que a Fran tinha 135 tucumãs, e resolveu dividir para nove pessoas. Por quê? Porque ela tinha nove clientes, e cada cliente comprou a mesma quantidade de tucumãs. Ou seja, os nove clientes, cada um deles teve que levar a mesma quantidade de tucumãs. Onde é que você viu isso, professor? Analisando o problema. Observe bem. Cada pessoa comprou a mesma quantidade de tucumãs. Então, fazendo a análise do problema, nós percebemos que essa quantidade tem que ser o quê? Igual. Vamos ajudar a Fran, então, nessa divisão. Então, nós vamos ter que pegar o quê? 135 tucumãs, não é verdade? E dividir para quanto? Para nove pessoas. Vamos observar aí. Bom, inicialmente, a gente não vai poder dividir um por nove, correto? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que pegar o quê? A partir do treze. Isso mesmo. Treze por nove. Então, vamos lá. Qual o número que multiplicado por nove mais se aproxima de treze? Bom, professor, vamos verificar. Nove vezes um é nove. Nove vezes dois, dezoito. Bom, dezoito não pode ser, porque dezoito passa, não é verdade? Então, tem que ser o quê? Um. Então, nove vezes um, nove. Vamos fazer aqui a subtração. Treze menos nove, quatro. Bom, agora, o que eu faço, professor? Como eu já terminei essa segunda casa, eu vou baixar a próxima, que é o cinco. Quarenta e cinco dividido por nove, professor. Então, como é que eu faço? Vou recorrer à tabuada de nove, né? Vou pegar nove vezes um, nove vezes dois, não é? Então, olha aí, nove vezes três, vinte e sete, nove vezes quatro, trinta e seis, nove vezes cinco, quarenta e cinco. Oba! Olha aqui, encontrei. Lembra que eu falei multiplicação? É a amiga da divisão? Então, vamos lá. Se nove vezes cinco é quarenta e cinco, então, quarenta e cinco dividido por nove é cinco. Muito bem. Então, quarenta e cinco dividido por nove, cinco. Cinco vezes nove, quarenta e cinco. Quarenta e cinco menos quarenta e cinco, zero. Muito bem. Temos o nosso resultado. E qual é o nosso resultado? Quinze. Ou seja, vamos ver como é que ficou aí. Cada cliente da Fran comprou quantos tucumãs? Vamos verificar. Bom, olha aí, cada cliente da Fran comprou, muito bem, vamos fazer a contagem? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. E por que, professor? Porque 135 dividido por nove deu quanto? Quinze. Certo? ou seja, quinze vezes nove é igual a cento e trinta e cinco. Muito bem. Vamos só observar algumas coisinhas interessantes aqui sobre a divisão. Vamos lá. então nós vimos aí que a Fran fez o seguinte, né? Ela tinha cento e trinta e cinco tucumãs, dividiu para nove clientes, teve como resposta quinze, correto? Né? resto zero, já fizemos a conta, correto? Vimos que, quais são os elementos aqui da divisão? Aqui nós temos o quem? O dividendo, aqui, o divisor, aqui, o quociente, e aqui, o resto. Observe o seguinte detalhe, que cento e trinta e cinco é igual, tá? A nove, vezes quinze, né? Somado com zero, que é o restante. Olha, professor, isso aqui é interessante, é uma relação. O que nós podemos observar? Nós podemos observar o seguinte, que o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente somado com o resto. Olha aqui, ó, isso aqui é uma relação da divisão. Dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Será que isso vale sempre, professor? sim. Olha só, vamos observar aqui um probleminha. Então, note o seguinte, vamos dizer que numa divisão o divisor seja igual a sete, o quociente seja igual a cinco, e o resto, por exemplo, seja zero. estamos trabalhando com divisões com zero. E aí eu pergunto, qual é o meu dividendo? Sim, professor, não sei, vou montar uma conta e vou ficar chutando valores. Não, a gente acabou de observar que o quê? O que nós observamos? que o dividendo é igual a quem? Ao divisor vezes o quociente mais o resto. Correto? Então, nesse caso, o que eu faço? Nosso dividendo nós não sabemos, mas eu sei que o nosso divisor vale quanto? Nosso divisor vale sete. O nosso quociente, bom, o nosso quociente vale quanto, professor? Está bem aqui, cinco. Nosso quociente vale cinco. E quem é o nosso resto, professor? Nosso resto está aqui, é o zero. Logo, o nosso dividendo vai ser igual sete vezes cinco, trinta e cinco, somado com zero, trinta e cinco. Ou seja, esse é o nosso dividendo. nosso dividendo é trinta e cinco. Como é que eu comprovo isso, professor? Vamos fazer a divisão. Bom, se isso aqui está correto, quando eu dividir trinta e cinco, correto, por sete, qual vai ser o valor do meu quociente? É cinco. Olha aí, Sete vezes cinco, trinta e cinco. Trinta e cinco menos trinta e cinco vale quanto? Zero. Muito bem. Então, o que eu posso comprovar? Que essa relação, ela vale, eu posso usá-la em problemas que envolvem dividendo, divisor, quociente e resto. Tá certo, professor? Então, vamos lá. Então, vimos que a relação divisor, quociente e resto funciona. Não é verdade? Isso serve para qualquer problema. Então, imagine o seguinte, em uma escola, tá certo? um determinado grupo de alunos foi dividido em cinco grupos. Ou seja, um determinado número de alunos X, né, foi dividido em cinco grupos. E aí, cada grupo, tá certo? Cada grupo ficou com dez alunos. sabendo que nenhum aluno ficou de fora, qual é o total de alunos que foram divididos? Então, seguindo a nossa relação, dividendo é igual a divisor vezes quociente mais o resto. Então, o total de alunos que é o dividendo é igual. Quem é meu divisor? Cinco. Quem é meu quociente? É o total que cada grupo ficou, que é quanto? Dez. como não sobraram alunos sem grupo, então o resto é quanto? Zero. Logo, dividendo é cinco vezes dez, cinquenta, mais zero, cinquenta. Então, quantos alunos foram divididos? Cinquenta. Ok? Então, chegou a hora de exercitar. Vamos lá. Bom, nosso primeiro problema diz o seguinte, Marina quer distribuir cento e oitenta fotos nas páginas do seu álbum. Qual é a menor quantidade de páginas que ela pode usar se em cada página cabem nove fotos? Letra A, dez, letra B, vinte, letra C, trinta, letra D, quarenta. Nosso segundo exercitando. Sabrina comprou setenta e oito brigadeiros e decidiu dividir com suas três amigas. Quantos brigadeiros recebeu cada amiga? Vinte e três, B, vinte e quatro, C, vinte e cinco ou D, vinte e seis? Vinte e cinco Tchau, tchau. 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 E aí, conseguiram fazer o exercício? Então, vamos resolver agora. Então, vamos lá. Primeiro problema que nós temos aí. Marina quer distribuir 180 fotos nas páginas do seu álbum. Qual a menor quantidade de páginas que ela pode usar se em cada página cabem nove fotos? Então, o que nós vamos perceber nesse problema? Que é um problema que envolve o quê? Divisão. E o que eu vou dividir, professor? Vamos fazer a leitura do problema com calma. Bom, Marina quer dividir 180 fotos. Bom, se ela quer dividir 180 fotos, significa que o nosso dividendo está aqui, é o 180. Então, 180 é o nosso dividendo. E quem é o nosso divisor, professor? Vamos procurar aí no problema. Qual é a menor quantidade de páginas que ela pode usar se em cada página cabem nove fotos? Oba, se em cada página cabem nove fotos. Então, nesse caso, o nove é o nosso divisor. Olha aí, ó. Nove é o nosso divisor. Então, já temos a conta. 180 dividido por nove. Correto? Então, vamos lá. Um, eu posso dividir por nove? Não, não posso dividir por nove. Tá certo? O dezoito, eu posso dividir por nove? Sim, o dezoito eu consigo dividir por nove. Vamos recorrer à multiplicação. Nove vezes um, nove. Nove vezes dois, dezoito. Oba, encontrei. Olha aí, ó. Nove vezes dois é igual a quanto? Dezoito. Então, dois vai ficar aqui no quociente. Então, nove vezes dois, dezoito. Dezoito menos dezoito, zero. Aí, eu vou baixar quem? Zero. E o que eu faço com zero, professor? Bom, aqui você tem duas opções. Nesse caso aqui, quando sobra zero, como aconteceu aqui, você pode acrescentar diretamente aqui ao lado do dois, se você quiser. Ou, você pode também continuar recorrendo, porque zero dividido por nove vai ser zero. Correto? Nove vezes zero é zero. Não se esqueça disso. Nove vezes zero é zero. Correto? Muito bem. Então, vai ser o que aqui? Zero. Correto? E a conta encerra. Então, cento e oitenta dividido por nove, vinte. Então, professor, quer dizer que eu posso pegar o zero e dividir pelo nove? Posso pegar o nove e dividir por zero? Não. Muito cuidado nessa hora, tá certo? O zero, ok? Eu posso dividir pelo nove, tranquilamente. Tá certo? O resultado vai ser o que? Zero. Agora, eu posso pegar nove, professor, e dividir por zero de forma alguma, tá certo? Não faça isso, ok? Zero dividido por nove é zero. Agora, o nove não vai poder ser dividido por zero, correto? Muito bem. Então, se você tiver complicações na hora de trabalhar com zero, você pode apenas acrescentar, tá certo? Traz ele pra cá e fecha a conta. Então, nesse caso é da Marina, cento e oitenta dividido por nove deu quanto? Vinte. Letra B. Muito bem. Gabarito vinte. Segundo problema do Vamos Resolver. Sabrina comprou setenta e oito brigadeiros e decidiu dividir com suas três amigas. Quantos brigadeiros recebeu cada amiga? Novamente, vamos identificar os elementos desse problema. Qual é o meu dividendo? Sabrina comprou setenta e oito brigadeiros e decidiu dividir. Olha aqui, ó. Decidiu dividir. Setenta e oito. Então, o nosso setenta e oito é o nosso dividendo. Setenta e oito é o nosso dividendo. E quem é o nosso divisor, professor? Bom, decidiu dividir com suas três amigas. Olha aqui o nosso divisor. Três. Então, setenta e oito dividido por três. Muito bem. Então, vamos fazer a conta bem devagar para não errar. Vamos começar. Então, vamos começar aqui pelo sete. Sete dividido por três. É possível, professor? Bom, o três não tem nenhum número que multiplicado por ele, né? Dentro dos naturais, que vai gerar sete. Mas nós podemos pegar um que se aproxima. Então, vamos lá. Três vezes um, três. Três vezes dois, seis. Três vezes três, nove. Bom, professor, o que eu observei? O nove não pode, né? Então, por três vai passar. Então, tem que ser o quê? Dois. Por quê? Porque três vezes dois, seis. É o que mais se aproxima. Então, três vezes dois é igual a quanto? Seis. E o que eu faço aqui, professor? Sinal de menos. Sete menos seis, um. Muito bem. A conta acaba aí, professor? Não, não acaba aqui. O que eu vou fazer aqui? Vou baixar o oito. Muito bem. Ficou quanto agora? Dezoito. Então, agora eu vou proceder a conta. Dezoito dividido por três. Então, vamos continuar a nossa tabuada. Três vezes quatro, doze. Três vezes cinco, quinze. Três vezes seis, dezoito. Muito bem. Olha aí, ó. Três vezes seis, dezoito. Professor, eu não sei tabuada de cabeça. Como é que eu faço? Muito simples. Se você não souber a tabuada, a partir do três é só você ir somando mais três. Três mais três, seis. Ó, mais três, seis. Seis mais três, nove. Nove mais três, doze. Doze mais três, quinze. Quinze mais três, dezoito. Então, se você não souber a tabuada de cabeça, você pode ir montando a partir da soma também. Tá certo? Muito bem. Tirado as dúvidas. Então, dezoito dividido por três é seis. Por quê? Porque três vezes seis é igual a dezoito. Seis vezes três, dezoito. Dezoito menos dezoito é igual a quanto? Zero. Então, Sabrina comprou setenta e oito brigadeiros. Decidiu dividir com as suas três amigas. Quantos brigadeiros recebeu cada amiga de Sabrina? Bom, nós já respondemos. Então, olha aí, ó. Setenta e oito dividido por três, qual é o resultado? Vinte e seis. Tá certo? Muito bem. E como é que eu sei disso, professor? Olhando aqui o problema, nós identificamos que o setenta e oito. Lembra? O setenta e oito é o nosso quê? Dividendo. O que é o dividendo? É aquele valor pelo qual eu vou dividir ele por outro valor. Tá certo? É o todo. O três é o nosso quê? Divisor. O que é o divisor, professor? É o número pelo qual eu vou dividir esse camarada aqui, o dividendo, que é o maior. Tá? É o todo. Temos aqui o quociente. O que é o quociente, professor? É o resultado dessa divisão entre o dividendo e o divisor. E o zero, professor? O que vai ser o zero? É o nosso resto. Tá certo? Após operar a conta, você tem como resultado de resto aí o zero. Toda divisão tem resto zero, professor? Não. Tá? Se as divisões forem exatas, que é o exemplo dessa divisão aqui, ó. Essa é uma divisão exata. Por que que ela é uma divisão exata, professor? Porque o resto dela é igual a quanto? Zero. E se não fosse resto zero, professor? Aí seria uma divisão não exata. Então, o que é que você tem que prestar bastante atenção nessas contas? Na hora de verificar essa questão de dividendo, divisor, quociente, resto. Tá bom? Só vamos lembrar aqui uma coisa. Quando é que a divisão é exata, professor? A divisão é exata se o resto for zero. Ok? E quando é que ela é não exata, professor? Ela é não exata se o nosso resto for um número diferente de zero. Tá certo? Uma conta bem simples pra gente verificar isso. Se eu pegar 5, dividir por 2. 2 vezes 2, 4. Para 5, 1. Correto? Quem é o nosso resto aqui? 1, 1. Olha aí, ó. O nosso resto é um número diferente de zero. Então, nesse caso, ok? Essa é uma divisão não exata. Possui resto diferente de zero. Ok? Então, grave isso. Divisão exata. O resto dela é zero. Divisão não exata. O resto dela é um número diferente de zero. Como aqui no exemplo. E aí, vamos ao resumo do conteúdo? Bom, trabalhamos hoje o quê? Qual foi a nossa operação hoje? Nós trabalhamos a divisão. O que nós vimos? Elementos da divisão. Quais são os elementos da divisão? Bom, vou pegar aqui uma divisão. 10 dividido por 2 é quanto? 5. 5 vezes 2, 10. Para 10? Nada. Então, elementos da divisão. Esse número aqui é o nosso dividendo. Esse número pelo qual eu vou pegar o dividendo e dividi-lo? O nome já diz divisor. O resultado disso? Cossiente. E o que sobrar é o quê? Resto. Muito bem. Só lembrando, se o resto for igual a zero, nós temos uma divisão o quê? Exata. Se o nosso resto for diferente de zero, é uma divisão o quê? Não exata. Ok? Para fazer a divisão, nós recorremos a quem sempre também? A nossa amiga. A multiplicação. Ok? Eu ensinei na aula de hoje também um método para obter tabuada, se você tiver dificuldade em memorizar. Ok? Bom, e eu vou deixar como dica de leitura, tá certo? O livro Aritmética de Emília. Nesse livro, o aluno vai poder fazer o quê? Brincar através das operações e de maneira divertida, através dessa leitura, conseguir avançar em conceitos de aritmética. É um livro que está gratuito para download na internet, então boa leitura, boa diversão. Fique com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau. 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 Tchau.